Diz que vai deixar de lado meu contato Pra que a noite seja o meu lugar Só você me faz feliz sim, mas me deixa Te ligo depois, se eu me lembrar E não se eu me lembrar Volta amanhã pra te ver, você é um bar Dizem que não quer mais Dizem que vai deixar de lado Teu contato Pra que a noite seja o teu lugar Só você me faz feliz Sim, mas me deixa Tigo depois Se eu me pegar Se eu me lembrar Se eu me lembrar Se eu me lembrar Mas eu vou te deixar Se eu me lembrar Se eu me lembrar Se eu me lembrar Pra você usar, raiar, mas hoje não vai Pra você ser o bom e voltar, mas hoje não dá Diz que vai deixar de lado meu contato Pra que a noite seja o meu lugar Só você me faz feliz, sim, mas me deixa Te ligo depois de eu me lembrar 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 Quero ser seu ponto e seu cas O seu amor e o seu mais Oh baby, baby, é assim Você foi feito pra mim Não gosta, não gosta Não gosta, não gosta Não gosta, não gosta, não gosta Eu quero estar com você Oh baby, baby, é assim Nada vai vencer Nada vai vencer Não funciona em você O amor e o brilho Vem com o fim até o fim Eu não quero te ligo depois de eu me lembrar Você me olha assim Você me olha assim Você me olha assim, baby, é assim Deus me deixa só pra mim E Deus me salvou Não gosta, não gosta Não gosta, não gosta, não gosta Eu quero te ligo depois de eu me lembrar Não gosta, não gosta, não gosta Você me ama, não gosta Seu coração Igual você, o meu coração É o meu coração Não dá pra resistir Não dá pra resistir Não dá pra resistir Você me olha assim Bem que eu vou Deus deixa o som pra mim E Deus só vou Não dá pra resistir Preciso ver O seu amor O seu amor O seu amor O seu amor Não dá pra ter visto